Amor Eu não vivo sem os teus carinhos, eu sei que errei com você Eu estou sofrendo aqui sozinho, pagando o que te fiz sofrer Não descansarei, oh minha amada, na busca pelo teu perdão O que queres comigo, nem te quero como amigo Agora arrependido, vem pedindo pra voltar Te dei o meu amor, e você desprezou Está na solidão e vem contar por te me amar Deu e não dá pra acreditar Amor, não faz isso não, com meu coração Estou aqui pedindo o teu perdão Acabou, adeus, vai, vai Não te quero ver jamais Acabou, adeus, vai, vai Por favor, me deixe em paz Eu não vivo sem os teus carinhos, eu sei que errei com você Eu estou sofrendo aqui sozinho, pagando o que te fiz sofrer Não descansarei, oh minha amada, na busca pelo teu perdão O que queres comigo, nem te quero como amigo Agora arrependido, vem pedindo pra voltar Te dei o meu amor, e você desprezou Está na solidão e vem contar por te me amar Bebe, não dá pra acreditar Amor, não faz isso não, com meu coração Estou aqui pedindo o teu perdão Estou aqui pedindo o teu perdão Acabou, adeus, vai, vai Não te quero ver jamais Acabou, adeus, vai, vai Por favor, me deixe em paz Amor, não faz isso não, com meu coração Estou aqui pedindo o teu perdão E é sucesso Que que enxeram-se? Falou em cinco, bora! Já se você me provocou e agora quem não quer sou eu O mundo deu a volta e você nem percebeu Pedi, me humilhei e você nunca deu valor Então fica comigo que eu prometo que te dou E agora não dá mais, não venha correr atrás Dei a volta por cima, você pra mim nunca mais Dê um fora daqui, porque eu já te esqueci Então faz um favor, vê se esquece de mim, bora Sheldon vem pra mim, Sheldon vem pra mim Desculpa meu amor, se eu te ofendi Sheldon vem pra mim, Sheldon vem pra mim Desculpa meu amor, se eu te ofendi Foi cansado que está contigo, pois gostava de outro cara Passando o tempo, eu vi por ver que ele não prestava Mas vou logo dizendo, fique sabendo também Se você não é meu, você não vai ser de ninguém O que vai me matar, é? Eu não vou deixar O que pode ser meu pra essas mulheres pegar Vai me sequestrar, é? Eu não vou deixar O que pode ser meu pra essas mulheres pegar Sheldon vem pra mim, Sheldon vem pra mim Desculpa meu amor, se eu te ofendi Sheldon vem pra mim, Sheldon vem pra mim Desculpa meu amor, se eu te ofendi Vamos me sequestrar O que que é, Sheldon? Simplesmente únicos Vambora! Sheldon vem pra mim, Sheldon vem pra mim Desculpa meu amor, se eu te ofendi Sheldon vem pra mim, Sheldon vem pra mim Desculpa meu amor, se eu te ofendi Já se você me provocou e agora quem não quer sou eu O mundo deu a volta e você nem percebeu Pedi, me humilhei e você nunca deu valor Então fica comigo que eu prometo que te dou E agora não dá mais, não venha correr atrás Dei a volta por cima, você pra mim nunca mais Dê um fora daqui, porque eu já te esqueci Então faz um favor, vê se esquece de mim Bora! Sheldon vem pra mim, Sheldon vem pra mim Desculpa meu amor, se eu te ofendi Sheldon vem pra mim, Sheldon vem pra mim Desculpa meu amor, se eu te ofendi Eu só não quis estar contigo, pois não estava de outro cara Mas ando tempo ao tempo, vi que ele não prestava Mas vou logo dizendo, fique sabendo também Se você não é meu, você não vai ser de ninguém O que vai me matar é Eu não vou deixar O que pode ser meu pra essas mulheres vengar Porque vai me matar é Eu não vou deixar O que pode ser meu pra essas mulheres vengar Sheldon vem pra mim, Sheldon vem pra mim Desculpa meu amor, se eu te ofendi Sheldon vem pra mim, Sheldon vem pra mim Desculpa meu amor, se eu te ofendi Amiga, escute o que eu vou lhe dizer A partir de hoje não precisa mais me procurar Como fui pouca, confiei em você Que se aproveitou e tomou o meu lugar E hoje na cama do homem que eu amo Quem beita com ele é você Beijando sua boca, sentindo teu cheiro Te mando de tanto prazer E hoje na cama do homem que eu amo Quem beita com ele é você Beijando sua boca, sentindo teu cheiro Te mando de tanto prazer Amiga Que amiga é você Amiga Que amiga você é Amiga Que amiga é você Porque não me avisou Que também tava apaixonada por ele E hoje na cama do homem que eu amo Quem beita com ele é você Beijando sua boca, sentindo teu cheiro Que mando de tanto prazer Que mando de tanto prazer E hoje na cama do homem que eu amo Quem beita com ele é você Beijando sua boca, sentindo teu cheiro Que mando de tanto prazer Amiga Porque não me avisou que também tava apaixonada por ele Porque não me avisou que também tava apaixonada por ele Por ele Porque não me avisou que também tava apaixonada por ele Por ele Por ele Espero Que você encontre alguém em sua vida Que possa então curar suas feridas Que prevaleça um grande amor Não quero Não quero Bastar de posso estar arrependida Mas num momento estou decidida A esquecer o que passou Vivemos um sonho Uma noite de amor Nada mais Mas tenho certeza Que meu amor Pra ti tanto faz E agora Se fingindo arrependido Vem me pede Pra voltar Agora Não dá Não dá Não dá pra brincar De amor Você me iludiu Me machucou Me enganou Não dá Não dá Não dá pra brincar Me magoou demais Me fez sofrer Me fez chorar Não dá Não dá Não dá pra brincar De amor Você me iludiu Não dá Você me iludiu Me machucou Me enganou Não dá Não dá Me magoou demais Me fez sofrer Me fez chorar Não dá 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 Ei, me diz o que está acontecendo com você Fala pra mim que juntos sei que vamos resolver Maior que o ciúme, a tristeza e a paixão É um sentimento puro que vem do teu coração Entra daquela igreja, o anel, as consequências Na riqueza, na pobreza, na saúde ou na doença Te viram de mãos dadas com outra em meu lugar Quebrou o juramento, agora tem que pagar Desculpa meu amor, não acabe o nosso casamento Você não me merece, botou o que me rodar Fiquei, não vou negar, juro, foi coisa de momento Antes de fazer você tinha que pensar O nosso amor era tão lindo, você não podia acabar Agora tem que pagar Cada um pro seu lado Foi você quem procurou Cada um pro seu lado Porque você me enganou Cada um pro seu lado Porque tem que ser assim Cada um pro seu lado Não vou viver infeliz Cada um pro seu lado Foi você quem procurou Cada um pro seu lado Porque você me enganou Cada um pro seu lado Porque tem que ser assim Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado Eu vou viver infeliz E é sucesso, Jazzy O que eu não vou viver infeliz Quebrou o juramento É, pra aquela igreja O anel As consequências Na riqueza Na pobreza Na saúde Ou na doença Te viram de mãos ladas Com outra em meu lugar Quebrou o juramento Agora tem que pagar Desculpa meu amor, não acabe o nosso casamento Você não me merece, botou o outro em meu lugar Fiquei, não vou negar, juro, foi coisa de momento Antes de fazer você tinha que pensar O nosso amor era tão lindo Você não pôde acabar Agora tem que pagar Cada um pro seu lado Foi você quem procurou Cada um pro seu lado Porque você me enganou Cada um pro seu lado Porque tem que ser assim Cada um pro seu lado Não vou viver infeliz Cada um pro seu lado Foi você quem procurou Cada um pro seu lado Porque você me enganou Cada um pro seu lado Porque tem que ser assim Cada um pro seu lado Não vou viver infeliz Que queijasse Ao vivo Olha a onda Que queijasse Chegando mais sucesso Que queijasse Vão, nome cinco Oh meu amor Chega cheia cheio de manguaça Passa a noite pela rua Agora vai me dizer Que estava só bebendo Você quer que eu fale o que? Melhor tu ficar calado Se for pra falar besteira Juro vamos acabar brigando E isso pra mim tanto faz Meu amor não fale assim Porque tu sabes que te amo tanto Esse amor não fale assim Esse amor não quer não Esse amor não quer não Se for pra ficar assim Olha o dedinho Na, 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 na Esse amor não quero não, esse amor não quero não Se for pra ficar comigo assim, não, não, não Esse amor não quero não, esse amor não quero não Se for pra ficar assim, olha o dedinho, não, 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 não Esse amor não quero não, esse amor não quero não Se for pra ficar comigo assim, não, não, não Oh meu amor, minha dendosa, minha linda, minha gostosa Por que estás fazendo assim? De uma vez por todas eu não estou entendendo nada Será que pode dizer o que eu fiz? Eu não vou te falar em nada Porque nessa hora todo homem finge que não sabe o que está acontecendo Ainda por cima chega cheio de manguaça Passa a noite pela rua Agora vai me dizer que estava só bebendo E você quer que eu fale o quê? É melhor tu ficar calado Se for pra falar besteira eu juro vamos acabar brigando E isso pra mim tanto faz Meu amor não vale assim porque tu sabes que te amo tanto Esse amor não quer não Esse amor não quer não Se for pra ficar assim olha o dedinho Não, 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 não Esse amor não quer não Esse amor não quer não Se for pra ficar comigo assim Esse amor não quero não, esse amor não quero não Se for pra ficar assim, olha o dedinho Esse amor não quero não, esse amor não quero não Se for pra ficar comigo assim É, que, que e já se É sim Que, que e já se vão no me siga, se mora meu povo Um fim de semana, e você não foi pagar fieira Fala pra mim o que tá rolando Me deu bom na sexta-feira Fiquei no banco da faça te esperando de bobeira Sua amiga não sabe ver e fica calada Foi fazer fofoca na escola Aí ela já ficou sabendo Tá um maior rala e rola e quer falar com você É só negar, 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 negar Ela não viu nada, então não vai poder provar É isso aí, ela não pode nem sonhar Porque senão meu casamento pode desabar Relaxa aí, você vai ver Quando ela vir falar comigo, vou amenizar pra você Mas ela não é otária Mas ela não é otária não E vai querer pegar Deixa quieto, deixa quieto Depois a gente vê se ainda vai dar pra rolar Bora! Que que é? Fiquei no banco da faça te esperando de bobeira Tá um maior rala e rola e quer falar com você É só negar, 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 negar Ela não viu nada, então não vai poder provar É isso aí, ela não pode nem sonhar Porque senão meu casamento pode desabar Relaxa aí, você vai ver Quando ela vir falar comigo, vou amenizar pra você Mas ela não é otária não E vai querer pegar Conheço muito bem Não vamos confiar Mas deixa quieto, deixa quieto Uh-uh Vamos dar um tempo até a poeira baixar Mas deixa quieto, deixa quieto Depois a gente vê se ainda vai dar pra rolar Mas deixa quieto, deixa quieto Uh-uh Vamos dar um tempo até a poeira baixar Mas deixa quieto, deixa quieto Depois a gente vê se ainda vai dar pra rolar Simplesmente únicos Que queijasse Que queijasse Ouvi dizer por aí Que você não quer mais saber de mim Que não dá pra suportar Que pensa em me deixar Pois pense bem que te amo Como como eu te amei Ninguém vai te amar Mas se você quiser assim Mas se você quiser assim Vamos terminar É difícil pra mim É difícil pra mim acabar o nosso amor assim Que pena Mas você tem que aceitar Nosso amor Nosso amor não é Mas como era antes Quando eu te amei Quando eu te amei Quando eu te amei O destino é assim É melhor acabar Um dia Um dia você vai me dar Deixa ficar Eu vou embora Eu vou embora Não perco a minha hora Pois tudo o que sonhei e desejei Estou deixando pra trás agora Eu vou embora Seguir o meu caminho Eu ser infeliz Eu ser infeliz Eu ser infeliz Ao teu lado É melhor É melhor Ficar sozinho Eu vou embora Não perco a minha hora Gostou do que sonhei e desejei E estou deixando pra trás agora Mas eu vou embora Seguir o meu caminho Por ser infeliz Ao teu lado É melhor Seguir sozinho Um dia você vai me dar razão Pois tudo o que eu fiz Por você foi em vão E com certeza vai pedir O meu perdão E aí como vai se sentir Quando me procurar E não me achar Será que vai sorrir Ou vai chorar Pois tudo o que eu pedi Foi só pra me deixar ficar Eu vou embora Não perco a minha hora Pois tudo o que sonhei e desejei Estou deixando pra trás agora Estou deixando pra trás agora Eu vou embora Seguir o meu caminho Por ser infeliz Por ser infeliz Ao teu lado É melhor Seguir sozinho Chegando mais sucesso Tanto com o coração de que tá apaixonado Que queijar Seguir o meu caminho Seguir o meu caminho Ferida Ferida Hoje estou ferida Você me encheu Você me encheu Você me encheu de esperanças Me encheu com minhas lembranças Me encheu com o meu coração Que ilusão Você não queria meu amor Você não queria minha paixão Você só queria uma curtição Me enganei Por te achar lindo até demais Jamais pensei que fosse capaz De me enganar Agora tenho que conviver Com essa dor Que em meu peito Se alusou É tanta, tanta, tanta dor Mas tudo bem, tudo bem Vou superar, vou superar essa dor Que em meu peito Que em meu peito se alusou Mas saiba bem Saiba mesmo bem Que com tudo isso Você me ensinou Que primeiramente eu tenho É que me dá valor Que que já se eu vivo Pra você Agora tenho que conviver Com essa dor Que em meu peito se alusou Que em meu peito se alusou Mas saiba bem Saiba meu bem Saiba meu bem Que com tudo isso Que com tudo isso Você me ensinou Que primeiramente eu tenho Que primeiramente eu tenho Que em meu peito se alusou Com essa dor Mas saiba bem Saiba meu bem Saiba meu bem Que com tudo isso Você me ensinou Que primeiramente eu tenho Que em meu peito se alusou Esse é o volume 5 Pra você Mais sucesso pra tocar o coração de quem tá apaixonado Que que já se voa o M5 Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol, o céu, a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não davas nada Não me davas nada Agora siga o seu caminho, pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu que era um bobo Eu tava tão apaixonado que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Dizia te amo, você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Mentes tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Mentes tão bem Que cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Era uma torre de papel Mentes tão bem Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol e ser minha primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não davas nada Não me davas nada Agora siga o seu caminho, pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu que era um bobo Eu tava tão apaixonada que não me chegava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo, você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira O medo de amar Te dar meu paraíso Mentes tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mentes tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era uma torre de papel Mentes tão bem Mentes tão bem Mentes tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mentes tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era uma torre de papel Eu me desculpei Mentes tão bem É que eu quei já sim Vou te amar pra sempre Vou te amar Me perdoa, amor Não quero ser mais sua amante Eu quero ser sua mulher Quero viver a vida toda do teu lado E não dividir com ninguém Você já sabia o final dessa história Não adianta se lamentar Nem chorar por esse amor E eu sei o quanto está sofrendo Confesso, tô envolvido por você Essa situação não dá mais pra ficar Só vem pensar que ela toca teu corpo Eu morro de ciúmes Ela sentindo teu cheiro, sabor do teu beijo Eu vou enlouquecer Vou sofrer, mas vou te deixar Melhor que alimentar uma ilusão Mesmo não querendo Adeus Adeus Vou sofrer, mas vou te deixar Melhor que alimentar uma ilusão Mesmo não querendo Adeus Me perdoa, amor Não quero ser mais sua amante Eu quero ser tua mulher Quero viver a vida toda do teu lado E não dividir com ninguém Você já sabia o final dessa história Não adianta se lamentar Nem chorar por esse amor Eu sei o quanto está sofrendo Confesso, tô envolvido por você Essa situação não dá mais pra ficar Só vem pensar que ela toca teu corpo Eu morro de ciúmes Ela sentindo teu cheiro, sabor do teu beijo Eu vou enlouquecer Vou sofrer, mas vou te deixar Melhor que alimentar uma ilusão Mesmo não querendo Adeus Vou sofrer, mas vou te deixar Melhor que alimentar uma ilusão Mesmo não querendo Adeus Vou te amar Vou te amar Eu sempre vou te amar Me perdoa, amor Vou te amar Vou te amar Se esconder não vai adiantar, amor O momento só vai prolongar, mas a dor Só não aguento guardar toda essa farsa Em relação a mim Você não merece a mulher que está aqui Pois na verdade é que eu Vivo a vida, faz amor Todo esse tempo tu mentias pra mim Pra mim Por Deus eu juro que eu ia contar tudo pra você Se eu errei, eu ia contar tudo pra você Por Deus eu juro que eu ia contar tudo pra você Se eu errei, eu ia contar tudo pra você Os teus pensamentos se encontram diante de mim Eu sinto que você se esconde, venha logo me dizer Se esconder não vai adiantar, amor O momento só vai prolongar, mas a dor Só não aguento guardar toda essa farsa, farsa Você não merece a mulher que está aqui Pois na verdade é que eu vivo a vida fácil, amor Todo esse tempo tu mentias pra mim, pra mim Por Deus eu juro que eu ia contar tudo pra você Se eu errei, eu ia contar tudo pra você Por Deus eu juro que eu ia contar tudo pra você Se eu errei, eu ia contar tudo pra você Se eu errei, eu ia contar tudo pra você Se eu errei, eu ia contar tudo pra você Quando o coração não quer Ninguém pode rimar, rimar contra a maré Não te dou meu amor Seu pensamento vai atrás de quem te desprezou Esquece ele que eu te dou o amor Não, não é tão fácil assim Arrancar ele de mim Não basta só querer O coração tem que morrer, pra outro amor Quando o coração não quer Quando o coração não quer Ninguém pode rimar, rimar contra a maré Quando o coração não quer Ninguém pode rimar, rimar contra a maré Não te dou meu amor Se o coração não quer Quando o coração não quer Ninguém pode rimar, rimar contra a maré Quando o coração não quer Ninguém pode rimar, rimar contra a maré Não te dou meu amor Se o coração não quer Eu faço tudo por você, quero te fazer feliz Vendo que você não vê o teu coração cegou Ele já não te quer mais, teu pensamento vai atrás De quem te desprezou, esquece ele que eu te dou o amor Não é tão fácil assim, arrancar ele de mim Não basta só querer, o coração tem que morrer Pra outro amor nascer Quando o coração não quer, ninguém pode rimar Rima contra a maré Quando o coração não quer, ninguém pode rimar Rima contra a maré Não te dou meu amor, se o coração não quer Quando o coração não quer, ninguém pode rimar Rima contra a maré Quando o coração não quer, ninguém pode rimar Rima contra a maré Não te dou meu amor, se o coração não quer Quando o coração não quer, ninguém pode rimar Rima contra a maré Quando o coração não quer, ninguém pode rimar Rima contra a maré Não te dou meu amor, se o coração não quer Quem queixasse Vou no município Quem queixasse Simplesmente Um dos Ah, eu queria tanto te esquecer Não quero ouvir falar mais de você Que só me fez sofrer Me fez viver num mundo de ilusão Você magoou meu coração E agora o que será de mim? Vou recomeçar Sem você do meu lado Vou me encontrar Eu estava errado Eu sei, vou conseguir Tirar você de mim E pra sempre viver longe de você Vou recomeçar Sem você do meu lado Vou me encontrar Eu estava errado Eu sei, vou conseguir Vou tirar você de mim E pra sempre viver longe de você Longe de você Longe de você Que queixasse Simplesmente Um dos Ah, eu queria tanto te esquecer Não quero ouvir falar mais de você Que só me fez sofrer Que só me fez sofrer Me fez viver num mundo de ilusão Você magoou meu coração Você magoou meu coração E agora o que será de mim? Vou recomeçar Vou recomeçar Sem você do meu lado Vou me encontrar Eu estava errado Eu sei, vou conseguir Vou tirar você de mim E pra sempre viver longe de você E pra sempre viver longe de você Vou recomeçar Vou recomeçar Sem você do meu lado Vou me encontrar Eu estava errado Eu sei, vou conseguir Vou tirar você de mim E pra sempre viver longe de você E pra sempre viver longe de você Vou recomeçar Vou recomeçar Sem você do meu lado Vou me encontrar Eu estava errado Eu sei, vou conseguir Vou tirar você de mim E pra sempre viver longe de você Longe de você